Olá, bom dia. Hoje, ao meio-dia e meia, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de cumprimentos aos oficiais generais e depois de um almoço de confraternização no Clube do Exército aqui em Brasília. Às cinco da tarde, a presidenta comparece à abertura da terceira Conferência Nacional de Juventude no estádio Mané Garrincha e às sete da noite, Dilma recebe aqui no Palácio do Planalto o ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Bom, e ontem o plenário do Senado aprovou o projeto que regulariza recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal. Essa medida faz parte do pacote fiscal para aumentar a receita. A previsão do governo é que sejam arrecadados a criação de ativos no exterior. A medida agora segue para a sanção presidencial. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.